Dia 26 de julho exibimos aqui no primeira página a mancha de óleo que se formou depois que o coletivo que cobre a área teve problemas e espalhou óleo pela via de acesso ao ponto final do bairro. Hoje pela manhã, nosso cinegrafista Daniel Moreira registrou a mesma situação. Uma placa alertava os motoristas do perigo. O óleo na pista, principalmente em terrenos inclinados, cria uma película que impede o atrito entre o pneu e o asfalto. Sem a aderência, o motorista pode perder o controle do veículo e ocasionar um acidente. Para dar um pouco mais de segurança aos que trafegavam na localidade, foi colocado nos pontos atingidos serragem. O material absorve o óleo e deixa a via menos escorregadia.